Eu já consegui um encontro pro Zeca com aquele cara que vocês conheceram no show. É sério? É, ele tá curioso pra ouvir você cantar. Você viu, pai, aquele cara quer me ver. Você merece, né, filho? Não vejo a hora de contar essa novidade pra irmãzinha Cecília. Agora o único que não encontrou a pessoa certa fui eu. Nem vem, papi. Você é só meu. Tô bem tranquilo, ainda mais depois de tudo que aconteceu ontem. Como assim? Rolou mais alguma coisa que eu não tô sabendo? Eu e a minha boca grande. Tô lascado. Nesta terça, oito e meia da noite. Carinha de anjo.